Após o jogo contra o Havaí em que a atuação de Bueck foi muito questionada pela torcida, o arqueiro conseguiu se superar e surpreender como peça fundamental, para as vitórias que vieram a seguir, tanto no jogo contra o América Mineiro pelo Brasileiro, quanto no Clássico Rei de I das oitavas de final da Copa do Brasil, o arqueiro deu o seu melhor em termos de atuação, sendo extremamente importante para a vitória tricolor, já que fez defesas cruciais, e duas dessas defesas foram realizadas. Quando o placar ainda estava no 0x0, fator que manteve o ânimo para o time chegar ao resultado positivo. No Clássico Rei, que é um jogo naturalmente complicado, o arqueiro tricolor realizou uma das intervenções mais difíceis da partida, aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o volante do time rival aproveitou uma sobra de bola na entrada da área. Mesmo o atleta alvinegro, estando totalmente livre de marcação e de frente para o gol, com um chute forte e certeiro, o jogador foi surpreendido pela dificílima defesa realizada por Bueck, que salvou o Fortaleza de sofrer seu primeiro gol. Marcelo Bueck, que já possui mais de 150 partidas com a camisa tricolor, voltou a surpreender os jogadores do vovô, quando aos 36 minutos ainda no primeiro tempo da partida, Richardson arriscou da ponta direita da área. No meio do caminho, a bola desviou em Tite, mudando a trajetória e mesmo assim o goleiro, que se mantinha atento e num movimento de reflexo, conseguiu se recuperar e defender a finalização. As duas intervenções do goleiro foram eficazes no sentido de segurar o placar para que, no início do segundo tempo, logo aos 7 minutos, Iago Pikachu fizesse o tento que colocaria a equipe em vantagem na partida. O segundo gol sairia aos 39 do segundo tempo com a cobrança de pênalti do próprio Pikachu. As boas atuações recentes de Bueck levam a confiança do jogador para a continuidade dos trabalhos, assim como a da torcida, uma vez que a posição do atleta estava sendo alvo de constantes críticas ao longo desta temporada. Ídolo do clube, o arqueiro foi, fundamental nos últimos dois jogos decisivos para o Fortaleza. Resultados adversos poderiam agravar e muito a crise, que já era pesada, mas ao contrário disso, foram um alívio e um respiro para o time. Bueck foi extremamente decisivo. Pode até cometer erros. Mas inegavelmente é um ídolo que dá a cara tapa e cresce nestes momentos. Deixem seus comentários, a participação de vocês é muito importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.